olhem aqui pessoal, estou no meu quintal, olhem aqui o pé da hortelã grossa, que é a que eu boto no frango e aqui por trás dela, está o pezinho de afavaca, que também eu coloco no frango vocês viram que sempre quando eu faço frango, eu coloco, então hoje eu vou fazer também e já vim arrancar, porque sempre eu coloco, isso é muito bom se você vai cozinhar um frango, se você vai cozinhar um guisado de carne de boi, é muito bom você usar essas folhinhas dá um sabor muito bom, só que dica, na carne de boi, eu só uso a alfavaca, mas no frango eu uso as duas a hortelã grossa e a alfavaca, agora vou mostrar para vocês o pé, para vocês que veem usando e não sabem que planta é, que tem um bocado, que a gente não deixa faltar, tá bom, vou arrancar aqui duas folhas que eu vou colocar no meu frango, não deixo gente de usar pronto, arranquei duas folhas e agora vou arrancar a alfavaca é só vocês torem bem no pezinho, tá, que é para não machucar o pezinho da planta pronto, arranquei duas, acho que vou arrancar mais uma, vou arrancar três pronto gente, e vou temperar meu frango essa plantinha aqui, ó, vou mostrar para vocês, para vocês verem que planta é, tá pronto, vamos lá então vamos lá